Quando ela passa E o seu vestido de chita Tem sempre um ar domingueiro Passa ligeira Alegre namoradeira E a sorrir para a rua inteira Vai se lhe ande os olhos Quando ela passa Vai vender limões à praça E até lhe chamam por graça A rosinha dos limões Quando ela passa Junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver da rua o fim Com ar e gaiato Ela caminha apressada Rindo por tudo e por nada E às vezes sorri para mim Quando ela passa Apregoando os limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia Por graça vou comprar Limões à praça E depois caso com ela Quando ela passa Apregoando os limões Apregoando os limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia Por graça vou comprar Limões à praça E depois caso com ela Amém Apregoando os limões Apregoando os limões Apregoando os limões A CIDADE NO BRASIL